E aí, gente, o nosso Vida Melhor tá de volta. Você é daquelas que já acorda na quinta-feira e posta o seu TBT? Já postou a foto de hoje? Revivendo uma quinta gostosa, um momento passado que foi importante pra você? Tem muita gente que posta a foto de viagem, né? É bom que a gente vai conhecendo os lugares. E aí, no nosso Vida Melhor, a gente tem TBT também. Toda quinta-feira a gente volta ao tempo. Na semana passada, se você perdeu, eu falei um pouquinho sobre o que era o TBT. Que em inglês significa... O TBT voou, como é que é? Throwback Thursday. Que pode ser traduzido literalmente como quinta-feira do retorno ou quinta-feira do retrocesso. E o uso é muito comum nas redes sociais, como eu te falei. Por isso que eu perguntei se você já postou a sua foto. Então tem gente que posta no Instagram, no Twitter, até em outras redes sociais. Aquela lembrança, né? Foto, vídeo, qualquer publicação que remita ao passado. Então, hoje, a gente volta pra 2014, relembrando Buenos Aires. Prepare-se, porque a gente viaja agora, sem sair de casa, passeando pela capital do tango e do alfajor. Esse alfajor foi por conta do Rodrigo. Adoro um alfajor, mas eu também. Hashtag TBT no Vida Melhor. Confira. Tchau, tchau, tchau. Imagina que especial. O garçom te serve, ele canta. É uma simpatia muito grande. Esse realmente é um lugar pra você vir com calma, relaxar, tomar um cappuccino, como eu vou fazer aqui. Apreciar a beleza desse lugar. E, ó, não deixe de visitar a feira de artesanato. Tem coisas incríveis. Você vai ficar encantado, viu? Venha recoleta, relaxe. Aproveite o Buenos Aires. Ah, passear na recoleta é muito gostoso, viu? Aqui a gente realmente dá aquela boa relaxada. Nos finais de semana tem uma feira de artesanato que acontece aqui. Vale a pena você vir sábado e domingo. Mas, mesmo que você venha num dia de semana, como hoje eu tô aqui, por exemplo, você vai aproveitar. A igreja linda, ela foi fundada em 1732, é muito antiga. Fica ao lado do cemitério tradicional, o cemitério da recoleta. E aqui a gente também tem uma galeria com obras de arte lindíssimas. Vem cá que eu vou te mostrar. A Rua Florida é um dos principais pontos para fazer compras aqui em Buenos Aires. Aliás, é a preferida dos turistas. Nela você pode passear e encontrar de tudo. Roupa, calçado, produtos de perfumaria. E tem a Galeria Pacífico, que é um shopping maravilhoso. Tem todas as marcas, grifos de renome mundial. E, além disso, uma arquitetura de deixar o queixo caído. Na hora que você entrar, repara no teto. É lindo. Depois de caminhar pela Rua Florida, eu acho que vale você dar uma relaxada. E existe um refúgio muito especial bem no comecinho da rua, que é a Praça Libertador General São Martins. É um lugar tão lindo, gente. Eu estou encantada aqui com a beleza dessas árvores. Olha, elas vão se unindo, se entrelaçando. É um lugar muito bucólico e totalmente relaxante. E ainda falando sobre pontos turísticos, essa daqui é a Avenida 9 de Julho. Ela já foi considerada a avenida mais larga de Buenos Aires. E é nela que fica o Obelisco. Bem na esquina da Corrientes, com a 9 de Julho, a gente tem esse monumento, que marca 400 anos de fundação da cidade de Buenos Aires. É interessante que todo turista que vem aqui faz malabarismos para conseguir tirar uma foto junto ao monumento. Buenos Aires é uma cidade deliciosa para a gente caminhar a pé. Sim, as ruas são planas, tem bastante calçada. Você pode vir para cá com tranquilidade e passear mesmo, tá? Se você vai se locomover por alguns lugares mais distantes, aí você pode pegar um táxi. O táxi aqui é barato e tem táxi em todas as ruas, aliás, até uma quantidade grande. Só ficar atento para não ser ludibriado. Se você quiser sair de um bairro para o outro, uma boa dica também é você pegar um metrô. Também é fácil andar de metrô aqui em Buenos Aires. Olha, é importante ficar atento com sua bolsa, com seus pertences pessoais. Buenos Aires já foi uma cidade mais segura, mas hoje todo cuidado é pouco, viu? Mais ou mais, venha e aproveite essa cidade. No verão, a gente tem dias bem quentes, mas no inverno, prepare-se, porque chega a fazer alguns graus abaixo de zero. E a gente agora está chegando num lugar super gostoso. É um dos novos pontos turísticos de Buenos Aires. É o Palermo Sorro. Tem um visual moderno, bem descontraído, para você que gosta de lugar descolado. Aqui tem várias lojas lindas, de muito bom gosto, e restaurantes deliciosos. São lugares para a gente relaxar e apreciar, e se sentir morrentino. A Praça Serrana é um dos pontos mais importantes aqui do Sorro Palermo. Na verdade, nela a gente tem várias peças diferentes, bem artesanais. É uma praça que tem a exposição de artesanato todo sábado e domingo, mas em torno dela você tem várias lojas e algumas galerias também bem interessantes que vendem um pouco de tudo, viu? É um lugar que, eu diria, é o ponto de partida para você desbravar esse lugar que é tão especial. Olha que diferente! Esse aqui é um porquinho, esse é um porco com asas, na verdade tudo feito com sucata, é um trabalho artístico bem diferente. Tem algumas peças interessantes aqui, as corujas. Graças! Olha, tudo muito gostosinho, os lugares são tão aconchegantes, aqui você com certeza vai cair na tentação gastronômica e vai experimentar algumas delícias. A empanada argentina é maravilhosa, e na hora do almoço ou jantar não deixe de comer a boa carne, né? A gente não sabe fazer carne como ninguém. O meu corte preferido é o rudeu bife, mas tem outras possibilidades também. Aqui, se joga! E quando a gente pensa em pontos turísticos, o mais tradicional de Buenos Aires, sem dúvida, é o Caminito. E aqui, graças às paredes e janelas coloridas, a gente tem um cenário exuberante o tempo todo. Lugar propício para o tango. Barrio, 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 barrio. Barrio plateado por barril, números de milón, que está a mim por aí. Barrio, 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 que está com criança, que está com crawlingá, bajo la piedra, luz diúr no calor. Barrio, barrio, que nesse luteu limpieza de un barrión sem ir de manga, ben as ruedo, Que é todo o barrio, valeu-se nos dias de arramar Viejo barrio, perdona-se ao meu amor Se a letirar, canta-la-grimor Que o rodar, no entedrado, é um beso prologado Que é o meu coração Felícia, é bom, não é? A gente volta no tempo Esse foi o nosso hashtag TVT desta quinta linda Pós-feriado, quinta com carinha de segunda